Mas qual que ele vai focar mesmo? Qual que ele vai, por exemplo, quando ele tiver a primeira grana Pra pagar um editor, ele vai botar o editor pra trabalhar Em qual conteúdo? Tá ligado? Sempre vai ser do YouTube, mano Você pega vários gamers, saiu da Twitch Foi pro Facebook, né? Facebook também tá virando tudo Mas aí você vê a galera que foi reclamar muito É, eu fui também, fiquei dois anos lá Você achou bom? Não Quer dizer, assim A grana falam que é da hora Foi fantástico, mas Eu saía, eu decidi sair Ninguém me expulsou nem nada disso E eu saía, tava na boa, não tinha Não tinha reclamado os caras lá Mas eu saía antes de começar a ter vários outros problemas Que a galera teve lá depois, mas eu já tava fora Mas era o que? Era excesso de cobrança? Não, eu não tinha nada Comigo foi tudo de boa Com os outros que eu vi, a galera foi falando assim Ah, pô, você tem que bater tais horas, hein? Não, não, comigo nunca teve nada disso Nunca teve isso? Mas aí... É que você sempre entregou também, né? Não, não necessariamente, cara Mas assim, eu fui um dos seis primeiros A ser chamado pra esse projeto Caralho E eu já era muito grande, né? Então assim... A cobrança é diferente, né? Cara, não é cobrança diferente Tipo assim, se vier pra cima de mim com esse papo A história vai ser outra, entende? Tipo, tá? Se, juro pra você Que se viesse me meter uma dessa Tipo assim A gente combinou uma parada E eu entregava a parada Se viesse e falava Ó, tem que fazer o seu o quê? Ó, vim me cobrar De uma parada que eu fazia Eu saía no mesmo dia, irmão Ah, eu sou o quê? Acabou, ó Esquece Mas eu tenho condições de fazer isso, entendeu? Então, minha história aí De muitos e muitos anos O problema é que a primeira vez Que eles fazem Ver que a pessoa aceitou Por não ter condição Pois é Aí a pessoa virou refém do bagulho Mas aí assim O que eu não gostava Então, e esse é um problema De uma relação mais direta Da plataforma com o influencer Lá é muito mais direta A relação E aí, tipo, o que acontece? Pode ser que isso aconteceria aqui também Com o YouTube, digamos É o YouTube falando E aí, amigo Você não soltou o vídeo hoje? Por que você não soltou? É, o Facebook Vamos supor que ele é um patrão É, entendeu? O YouTube não O YouTube não é Ele tá ali de novo Pois é, mas é que assim Uma coisa Eu acho que assim Quando você conversa com as pessoas E Ah, eu quero te chamar Pra trabalhar aqui Você tem que expor Tipo assim Vai ser assim A cobrança vai ser essa Você precisa fazer isso e tal Na hora A pessoa aceita ou não Agora, se você não Por exemplo, pra mim Eu tinha que fazer horas Fora isso Nada Não existia cobrança Tipo, você precisa Ter não sei quantas pessoas assistindo Você tem que divulgar Não, nada Então se no meio do caminho Os caras viessem Me meter o louco desse Isso aí É lógico Tipo, não foi isso o combinado Né, agora se o combinado foi Ó, se não entregar Vai ter pressão Aí é outra história Você aceitou É diferente Não que seja fácil Mas o que parece é que Nada disso era posto Para as pessoas, entende? E a pressão começava E tal E não sei E agora depois da galera Ir embora melhorou? Hã? Depois da galera ir embora Melhorou? Melhorou o quê? O Face? Sei lá, não tô lá mais, né? Mas nunca viu ninguém agora Falando, pá e tal Sobre Não, não tenho visto não É porque a galera A galera grandona Que entrou, saiu Eu vi E tipo, ainda também Eu não vi ninguém do Facebook Que é famoso do Facebook Por fazer live lá Não conheço pelo menos Deve ter já começando Essa cena Mas também não tem Os caras que tem Parece mais ou menos Esse seu modelo aí É um cara que é grande o bastante Para o Facebook Não ser ousado de tocar E aí continua É, e assim É O Eu O que eu falei Que eu não gostava lá Não é que eu não A plataforma tinha muito problema O problema é com a plataforma Entende? Tipo, o algoritmo era malucaço E Tipo Quando a gente entrou Foi falado que ia ter Várias melhorias e tal Que durante todo o tempo Que eu estive lá Não teve Né? Um monte de coisa Que a gente A gente fez reunião o tempo todo De porra, feedback Que pode melhorar Que isso aqui A gente ia falar Eu me envolvi pra caramba Com o projeto, sabe? E não foi acontecendo Né? E aí chegou um ponto Eu falei Não, tá bom Eu sou muito grato Porque foi Uma grana Tipo O YouTube ainda me dava mais Tá ligado? Mas foi meio que pau a pau ali Sabe? Muito bom É, então foi muito bom Por um Por bastante tempo E E eu não tive nenhum Esses problemas que a galera Tem que sair O que o povo fica falando Eu não tive nenhum Tipo assim Era pau a pau Mas tu ganhava quase igual lá Mas fazendo menos Viu que no YouTube No caso Ah, muito menos Muito menos Porque a plataforma deles Era nova Em relação a gaming Era um negócio Completamente diferente E tal E é isso